Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília, dia oito de novembro do ano de dois mil e vinte e um, o único oito de novembro do ano de dois mil e vinte e um da história da humanidade, da história aí da sua vida, dia oito de novembro do ano de dois mil e vinte e uma nova oportunidade aí pra nós virarmos o jogo da história das nossas vidas, mais uma chance que nós temos aí de desfrutar de mais um dia, de virar nossas histórias, de contar uma nova história da nossa vida, hoje, a partir de hoje, a partir de agora, você pode mudar completamente a sua história de vida, é agora que começa a sua nova história de vida, esquece tudo que ficou pra trás, esquece tudo que você passou, esquece tudo que você viveu, simplesmente abarca aí as melhores coisas, as coisinhas mais gostosas, aquelas vivências, né, que nos fizeram bem, que nos trouxeram uma sensação gostosa de bem-estar, de amor, de alegria, pega aquilo que você aprendeu, pega aquilo que foi ensinado e você nem precisa se preocupar, porque quando nós vivenciamos as nossas experiências de vida, nossos aprendizados e nossos ensinamentos ficam arraigados dentro de cada um de nós, nós vamos nos tornando uma consequência das nossas experiências de vida, nós levamos o aprendizado da nossa existência dentro de cada um de nós, então não se preocupa, isso estará dentro de você, isso já faz parte de quem você é hoje, mas busca guardar do seu passado, da sua história passada, somente aquelas, aquelas sensações e aqueles momentos gostosos de bem-estar, de alegria, aqueles momentos que você viveu, que todos nós vivemos, pelo menos uma vez em nossas vidas, nós tivemos ali alguma sensação gostosa dentro de cada um de nós, tivemos alguma sensação boa, alguma sensação de bem-estar, alguma sensação de plenitude, de amor, essas sensações que nós sentimos dentro de cada um de nós, no correr de nossas vidas, é a única coisa que deve ser resgatada para que você possa continuar andando para frente, no intuito de voltar a se sentir pleno, no intuito de voltar a se sentir bem, no intuito a intenção de voltar a se sentir mais repleto de alegria, mais repleto de felicidade, mais repleto de amor, é a única coisa que nós devemos buscar, é justamente a sensação gostosa, feliz da plenitude da nossa existência, apenas nos concentrando nisso, apenas focando a nossa atenção no intuito de resgatar esses sentimentos que nos fizeram tão bem em determinado momento de nossa vida, pode ter sido na sua infância, pode ter sido no ano passado, no ano retrasado, há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, não interessa se você buscar sentir-se como você se sentiu naquele momento em que você teve dentro de você, a plenitude da sensação de alegria, de bem-estar, de felicidade pode ter certeza, isso é justamente o que vai proporcionar aí uma cura, isso é justamente o que vai proporcionar a você a intenção de reviver coisas gostosas na sua vida, não as mesmas coisas que você já viveu, mas simplesmente as mesmas sensações, as mesmas emoções, aquele prazer, aquela alegria de estar vivo, de estar vivenciando aí o seu dia que você daqui pra frente produza uma existência em que você fique repleto e repleta dessa mesma sensação é isso que eu desejo pra você e é isso que eu gostaria de deixar como marca dessa conversa nossa aqui de hoje que você volte a se sentir naquele estado em que você se sentiu, pra isso é importante um pouco de concentração um pouco de esforço, relaxamento e simplesmente uma rememoração emocional daquilo que você sentiu lá atrás e isso vai produzir em você um novo estado de bem-estar, uma nova sensação de felicidade uma nova sensação de alegria, um relaxamento do teu corpo físico, uma libertação do seu coração e isso vai me conferir então espaço dentro de você, ou seja, você vai deixar o seu terreno fértil pra que você possa então semear coisas maravilhosas que você gostaria que acontecessem em sua vida semear, gente, essa é a palavra-chave da brincadeira quando nós semeamos coisas maravilhosas pra nossa vida é aí que as coisas se desenrolam a nosso favor quando nós estamos plantando coisas gostosas através de um plantio amoroso advindo do nosso coração advindo das nossas melhores intenções afinal de contas, você merece que coisas absolutamente incríveis aconteçam em sua vida você merece que desdobramentos maravilhosos aconteçam na sua vida você merece realizar coisas absolutamente fantásticas, incríveis na história da sua vida então semeia com amor, semeia com amor, com felicidade aquilo que você gostaria que ocorresse em sua vida a forma como você gostaria de se sentir a forma como você gostaria, né, de passar o seu dia de hoje esse 8 de novembro único que nós estamos tendo o privilégio de vivenciar quando a gente resgata sentimentos amorosos dentro de cada um de nós estamos preparando o terreno para semear coisas lindas dentro de cada um de nós e aí nós intencionamos aquilo de melhor que nós gostaríamos que acontecesse em nossas vidas nos concentramos nas coisas boas, nas coisas gostosas nas coisas amorosas que você gosta de fazer buscando essa sensação de prazer, de amor, de carinho que você há de ter com você mesma, com você mesmo esse é o fundamento da busca, do resgate pelo amor que nós devemos ter por nós que é justamente a chave da transformação pessoal a chave da cura para qualquer incorrência que você venha a ter na sua vida e na sua existência sentir-se bem, sentir-se feliz, sentir-se harmonizado harmonizada com o seu corpo, com a sua mente, com a sua existência é isso que vai nos colocando num outro patamar de vida é isso que vai transformar completamente condições e circunstâncias que hoje muitas vezes você pode estar vivenciando e não estar gostando desse filme que você está vivendo na sua vida há um filme maravilhoso a ser vivido há um filme absolutamente incrível a ser vivido há um filme repleto de luz repleto de amor, repleto de satisfação repleto de bem-estar que nós devemos buscar, vivenciar na nossa existência que nós devemos um dia após o outro pelo menos por hoje pelo menos por hoje que você se sinta repleto de amor que você se sinta repleta de amor pelo menos por hoje que você sinta bem-estar dentro de você pelo menos por hoje que você seja tomado do nada tomada do nada por uma sensação gostosa de felicidade, de amor de plenitude é uma sensação que se você se permitir se abrir buscar um pouquinho você vai simplesmente receber lembra que nós recebemos tudo aquilo que nós buscamos nós semeamos tudo aquilo que nós nós colhemos tudo aquilo que nós semeamos se você buscar um pouquinho de forma amorosa uma sensação de bem-estar de tranquilidade de harmonia de alegria você vai ver como a sua vida de repente vai ganhar um novo colorido como o seu dia de repente vai ganhar aí um novo estágio de sentimentos de sensações essas sensações são a sua gasolina para a vida é aquilo que vai alterar aí o seu dia é aquilo que vai alterar as suas perspectivas é aquilo que vai conseguir te botar na direção do lugar para onde você quer ir um lugar de alegria um lugar de felicidade um lugar de plenitude um lugar onde o amor é mais potente do que tudo o que possa existir do que tudo o que possa haver um lugar em que o amor toma conta de você e você consegue simplesmente transbordar esse amor para todas as pessoas que estão ou que estarão à sua volta no seu entorno a busca por esse sentimento a busca por essa sensação pode ter certeza ela haverá de encontrar-se com você é do nada é de repente nós simplesmente voltamos a nos sentir de uma forma prazerosa gostosa harmoniosa e isso vai fazer com que você possa fazer uma nova semear de forma diferente coisas gostosas maravilhosas incríveis que você gostaria que acontecesse na sua vida é aí que tem que estar concentrada a sua mente é por aí que tem que estar concentrados os seus pensamentos é nesse lugar que nós devemos nos colocar mentalmente primeiro pra que depois ele venha se tornar uma grande realidade lembra você é a imagem e semelhança do criador você veio à terra pra criar e pra realizar coisas absolutamente maravilhosas coisas absolutamente incríveis você tem total capacidade dentro de você pra realizar milagres absolutamente maravilhosos você tem condição pra isso basta você se sentir melhor cada vez melhor um pouquinho mais melhor um pouquinho mais melhor é ótimo um pouquinho melhor cada vez mais você simplesmente vai se botar nesse lugar em que você vai começar a operar mudanças profundas em quem você é hoje e consequentemente na história do filme da sua vida muito obrigado a todos aí pela presença espero que vocês tenham quem participou aí dos três dias de aula quem participou aí dos três dias de trabalho que nós fizemos juntos espero que tenham gostado espero que tenham curtido eu espero sinceramente que as aulas passadas tenham sido úteis aí pra vocês o pessoal que não pôde assistir e que tá inscrito aí nos e-mails espera que vocês vão receber tudo direitinho tá não deixa de assistir uma, duas, três, quatro vezes quantas vocês acharem necessário porque a repetição é o que vai fazer essas informações se entranharem pra dentro de vocês e assim isso vai se tornar uma um pensamento consequente um pensamento natural vocês vão ficar escutando a voz desse que vos fala ali cutucando no teu ouvido e aí vocês vão começar a ter uma nova percepção da existência de vocês as coisas vão se alterando à medida que a gente vai botando coisas novas coisas preciosas pra dentro da gente e deixa de armazenar esta lixarada que muitas vezes nós mesmos ou o mundo e as pessoas à nossa volta vão insistindo e incutir pra dentro de nós não queremos mais ficar absorvendo porcarias faz sentido não queremos mais ficar é trazendo pra dentro de cada um de nós coisas que não nos são úteis coisas que não são boas pra nós coisas que não vão nos elevar como seres humanos queremos apenas apenas despertar a maior força potencial de amor e de felicidade dentro de cada um de nós é assim que nós mudamos quem nós somos é assim que nós mudamos a história das nossas vidas bom dia a todos Borça Cristina bom dia muito obrigado pela sua presença Ana Maria bom dia Ana Maria muito obrigado aí pela sua presença espero que tenha sido boa aí pra você as aulas espero que tenham sido boas as aulas Aninha espero que você tenha gostado Zélia Parente bom dia Rosana bom dia Versiana Versiane Pacheco bom dia Reinaldo Leiter bom dia Leonardo Fleming o homem ponto de virada teu depoimento é emocionante Léo muito obrigado por você ter dado aquele depoimento tão lindo pra gente muito obrigado mesmo um beijo na família espero que vocês todos estejam aí explodindo de amor nessa terra porque vai nascer um rebentuzinho lindo filho de um cara absolutamente incrível e de uma mulher absolutamente espetacular que são vocês dois tá você e a Andréia que vocês com certeza já vai ser uma criança privilegiada tá porque tá vindo resultado do amor de dois pais absolutamente amorosos absolutamente maravilhosos meus parabéns meu querido Léo Simão Parkinson bom dia Lucian bom dia Rodrigo Serrano bom dia Maurício Obaia 25 bom dia bom dia Ana Maria muito obrigado pela sua presença bom dia Leozão bom dia povo nota 10 na vida Pedro Paulo meu amigo bom dia Patrícia Boscaiano bom dia Patrícia muito obrigado pela sua presença que hoje seja o melhor dia de nossas vidas e que amanhã seja muito melhor com certeza Léo assim será Mariane Mariane Level bom dia Mariane Level muito obrigado aí pela sua presença Roberta Barcelos bom dia Robertinha muito obrigado aí pela sua presença Carla Débora bom dia bom dia Rafael Ecardi bom dia Carla Débora bom dia Patricinha Boscaiano Pedro Paulo Robertinha Barcelos bom dia bom dia Iluminados bom dia Borça Cristina preciso de ajuda Pedro Paulo é só botar aí Pedro me ajuda Pedro me ajuda se você botar quero conversar com sua equipe aí você manda um direct para a gente manda um direct para a gente com essa informação quero conversar com a equipe e o pessoal vai te ajudar lá o pessoal vai te atender tá bom ou manda por e-mail também você pode mandar por e-mail quero conversar com a equipe manda nesse código o pessoal te atende lá eu vou falar que eles estão que você está atrás deles de qualquer forma vou pedir para o pessoal te procurar tá bom Katia Caracioli bom dia bom dia amigo escreve Pedro me ajuda que ele te chama boa Léo se a ajuda for aqui agora comigo tá se for uma ajuda necessária que você esteja precisando cai para dentro bota Pedro me ajuda aí é comigo tá mas se for com a equipe bota lá no direct ou no e-mail eu preciso da ajuda da equipe e aí eles vão atentar aí para o teu chamado tá Simon Edges bom dia muito obrigado aí pela sua presença Simone Léo Pedrão vou te chamar aqui então tá vou te jogar aqui para dentro aqui para a gente bater um papo a todos bom dia a todos vou chamar aqui o Léo meu querido Zélia um beijo para Mundo Novo Bahia Pedro estou te botando aqui para dentro tá estou te botando aqui para dentro para a gente falar ontem foi muito bom eu estava no Zoom que bom Carlinha que bom deixa eu te chamar aqui Pedrão para a gente entrar peraí que nós já vamos chegar Dani Franco bom dia Bersantos bom dia bom dia Gisele Saimor Edges bom dia Sandrinha Aline Jaspessoa Nanda Rolha Barreto Vivi Ellen Janine bom dia Prótese Capilar bom dia Ruelaine bom dia Cida Maracom bom dia a todos vocês que estão chegando aí muito obrigado pela presença muito obrigado pelo carinho de vocês muito obrigado a todos Pedro estou te chamando aqui mas não está entrando tá não está entrando deixa eu tentar aqui de novo deixa eu tentar aqui de novo não está conseguindo participar tá deixa eu tentar aqui de novo Pedro tá já estou te chamando aqui a princípio não está rolando tá vê aí se é alguma coisa do seu ou do meu telefone aqui ou do seu Instagram tá Pamela Salles bom dia Irene Pereira bom dia Ana Flávia bom dia ontem foi muito bom que bom carninha Saragabaulima bom dia Rogério Irene Pereira minha amiguinha de Natal bom dia Dani Franco opa Pedrão bom dia bom dia tudo bem tudo você está me ouvindo bem meu velho estou maravilha maravilha Pedrão como é que eu posso te ajudar fala comigo não eu não estou precisando de ajuda no sentido de mentalmente emocionalmente porque você já me ajudou nesses três dias é uma coisa mais privada entendeu perfeito é uma coisa mais particular tá você está precisando do apoio não é desculpa não é não é eu estou precisando de uma eu vou dizer assim uma condição eu vou lhe propor uma condição eu não quero deixar de participar da do ponto da virada porque é muito importante para mim é eu sou ator eu lido muito com as emoções isso me ajuda muito e você foi o ponto chave para essa minha reviravolta foi muito importante essa reviravolta eu não eu não imaginava que esse ponto da virada seria eu fiz tantos cursos tantas é tenho 42 anos eu fiz tantas coisas que eu nunca imaginava que eu ia participar de um projeto tão grandioso com uma bagagem tão extensa como a sua então é importante que eu não fique de fora desse projeto por quê? porque só tenho a ganhar a ganhar entendeu? então você é muito importante para mim nesse momento porque você está dando uma virada assim na minha vida de cabeça para baixo para colocar a cabeça no lugar então assim foi é como se você me tirasse do fundo do poço e me colocasse lá onde a estrela fica que é o palco que o público lhe assiste então é muito importante assim eu era eu era seu fã como ator eu te assisti em Malhação em 97 95 as suas novelas porque nós temos quase as mesmas idades né e eu sabia que você era diretor mas eu não sabia que você tinha eu sabia que você tinha essa bagagem mas eu não sabia que você era tão transformador porque essa a gente participa de vários cursos várias oficinas workshops mas às vezes fica é não desejando os cursos que eu já fiz mas tem duas pessoas que transformaram a minha vida foi você e o ator Guilherme Leikan que ele fez a dona do pedaço né eu sou aluno da escola dele nós somos amigos pessoais e ele já havia falado sobre esses quatro pilares mas você foi mais não desmerecendo ele mas você também foi tão profundo você impactou tanto que a gente não quer deixar de deixar de participar jamais eu quero ficar de fora porque que você vai estar daqui um tempo assim como o Guilherme tá em outros projetos a pandemia tá acabando e e é muito de extrema importância participar dessas informações na nossa cabecinha pra poder a vida andar então quando eu encontro alguém de alma boa de alma positiva porque quem nos uniu foi o universo eu aqui de Juazeiro da Bahia não sei quantos quilômetros do Rio de Janeiro eu sou da terra da Ivete né e eu estar aqui conversando com você é uma coisa de Deus então assim foi muito importante esses três dias eu até gravei um vídeo tô editando pra postar lhe agradecendo essa 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 participação no ponto de virada porque o ponto de virada quando eu te vi na live a primeira vez na live você já impactou só tua voz sua presença sua luz sua positividade já nos impacta você tem uma voz impactante você fala e eu acho que seu filho Lucas e sua família deve ter orgulho de você porque você impacta o seu conhecimento você tem vivência de vida você tem uma alma boa você tem uma áurea boa você tem um poder de comunicação que acho que qualquer ator quer ser dirigido por você porque você tem uma alma boa e você traz boas coisas para a gente como diz padre Fábio de Mello ninguém quer estender toalha perto de gente ruim não eu quero estender minha toalha perto de você porque você tem uma boa energia você nos coloca lá para cima você está me conhecendo agora eu sou já há um tempo participante das plateias da Globo eu já participo do Alta Zora de muitas coisas mas assim isso não me deslumbra tem um DRT isso não me deslumbra mas o que me deslumbrou foi o que você falou ontem eu quero deixar essa herança para meus filhos então isso é muito bonito eu não estou aqui interessado em ser ator eu estou aqui interessado no seu conteúdo em ser seu amigo futuramente porque amizade se constrói com o tempo amigos a gente soma amigos a gente não diminui só soma então aqui eu agradeço muito assim nossa eu passei três dias sem dormir pensando meu Deus que presente maravilhoso que Deus me deu Pedro Vasconcelos meu chará e ele transformou a minha vida assim e o modo de ver e o modo de pensar você sabia que eu tinha pensamentos ruins negativos de nada ir para frente e nada sabe e você me ajudou recentemente eu passei num processo seletivo da prefeitura estava desempregado e você me ajudou a tomar as decisões certas para me poder resolver a minha vida eu hoje obrigado Pedro pelo teu carinho tá obrigado pela tua pela tua boa vontade comigo viu te agradeço muito fico muito feliz de poder de alguma forma já tá te ajudando tá aproveita que você tá aqui meu velho e cai pra dentro que coisas que você gostaria de mexer na tua vida que coisas que você gostaria de modificar na tua vida aproveita que tu já tá no ponto de virada tu já entrou cai pra dentro pergunta o que tu quer joga pra fora aí o que que tá te prendendo o que que tá te amarrando e vamos resolver tua vida agora logo aproveita que tu já tá aqui já tá ganhando a consultoria de graça cai pra dentro meu velho vamos embora vamos mexer com isso aí o que que tá pegando qual é o caroço do angu o caroço do angu que tá pegando é porque assim é nada paga o seu conhecimento se eu pudesse eu não faria como a Globo de lhe dar aqueles três dígitos eu lhe dar dez dígitos né porque o seu potencial é acima dos dez dígitos porque você é uma pessoa singular você é um singular um diretor singular mas esquece os valores tá vamos falar de você agora um pouquinho tá aonde você tá querendo mexer dentro de você o que que você tá achando que tá te prendendo não pra fazer o curso tá esquece o negócio do curso que a gente vai dar um jeito nisso aí depois tá depois nós resolve deixa esse problema aí de lado eu já entendi o que que você tá precisando e pode deixar que a gente vai vai calhar pra resolver essa questão mas presta atenção numa coisa você já tá no curso agora nesse momento eu vou lançar a proposta aí já tô esquece isso esquece isso agora a gente já tá fazendo já tô te dando a consultoria aqui 0800 tá tamo junto nós dois é isso aqui que eu faço com as pessoas e tô contigo agora Pedro o que que na tua vida o que que na tua vida tu tá sentindo falta ou que você sente que tá te apertando amarrando que te falta pra tu explodir nessa terra de tanta coisa boa que tu gostaria de fazer tá você falou sobre os meus valores eu conheço os teus tá eu conheço os teus valores e sei que eles são também potencialmente infinitos eu sei que você tem valores dentro de você potencialmente infinitos mas você precisa soltar algumas amarras pra poder expandir o que você quer fazer e o que você gostaria de fazer me diz aí alguma coisa que você sinta que esteja te amarrando que esteja te prendendo aproveita já vamos embora já estamos no curso o que tá me amarrando é o meu passado o meu medo dos meus traumas que me amarrou né eu não sei se você sabe que eu sofri um acidente eu perdi os dentes e eu implantei através da igreja e essa clínica era falsa e depois deu problema fiz novas tomografias o Guilherme Leicão fez uma vaquinha ainda tô em processo pra implantar e foi o medo que me tomou conta a partir disso tomei medo eu já tomava Rivotril desde 99 mas depois do acidente piorou então eu fiquei com mais medos os medos me impediu de ser um grande profissional uma grande pessoa de sucesso foi o medo então foi o medo que me transformou me transformou nessa pessoa medonha eu já cheguei a eu sou aluno de uma universidade federal eu fui garim eu já fui faxineiro muitos anos hoje a minha profissão é serviços gerais também e vou me formar daqui seis meses e teve um congresso em São Paulo eu ganhei todas as passagens gratuitas e na hora eu não subi no avião por medo eu queimei meu filme naquele dia porque meu check-in já estava tudo certo eu não subi no avião então assim é o medo que me domina perfeito meu maior problema é o medo então é isso que você eu tenho que trabalhar isso é o medo eu tenho medo do novo eu tenho medo do desconhecido então é então assim alguns isso você trabalhou bem você trabalhou bem você vê que eu estou mais feliz perfeito foi encorajoso entrar aqui também não é todo que tem cara de pau para isso eu tenho eu tenho eu gosto de você demais rapaz eu 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 antes de ser artista eu estudava para ser padre então eu lia muito a bíblia sei muito da bíblia mas foi a arte que me levou eu fiz eu fiz uma peça aí o padre me levou para a igreja para o teatro e de lá eu nunca mais saí mas antes eu já tinha feito um filme com um figurante do Guerra de Canudos trabalhei com José Wilke eu vi o filme o filme é ótimo é eu estou naquela na parte da lei das tábuas perfeito os impostos perfeito mas eu não estou aqui para falar da minha carreira eu estou falando dos meus meus perfeito vamos resolver vamos resolver isso agora vamos dar jeito nele agora vamos dar jeito nele agora eu tenho medo eu tenho medo de pegar um voo eu tenho medo de fazer um teste me tremo todo e aí eu às vezes eu não consigo eu estou com a oportunidade e o medo me rouba perfeito essa é a minha questão é muito comum é muito comum Pedro é muito comum medo é um negócio que domina muita gente muita gente e paralisa é porque muitas pessoas poderiam estar realizando coisas absolutamente incríveis e infelizmente ficam travadas no medo né o que que é o medo né Pedro é uma sensação que paralisa a gente né e que é criada por uma expectativa negativa né de alguma coisa que vai acontecer e tal é uma forma de nós nos deixarmos dominar né por algo que nos paralisa né então é uma aceitação de uma condição ruim a gente aceita né ou a gente não consegue transpor ela então sempre que você tiver medo você vai fazer o seguinte tá sempre que você sentir medo você vai fazer o seguinte você vai relaxar teu corpo tá você vai respirar vai relaxar teu corpo tá e vai começar a pensar tá vai começar a pensar em coisas muito boas muito boas que podem vir acontecer com você tá você vai treinar afiar a tua capacidade mental você sabe por que que te aconteceu esse acidente que te deixou repleto de medo pra você poder se tornar uma pessoa capaz de afiar a tua capacidade mental ou seja tudo que acontece na vida da gente você sabe é pra melhorar então aonde tá a melhora de um acidente que te enche de medo né que te deixa com medo das coisas te serve pra você poder aprender a ter capacidade né de criação mental positiva pra você poder romper o teu medo na primeira vez que você for tomado por ele você vai fazer esse exercício que eu tô te propondo tá você vai relaxar ficar bem tranquilo e vai começar a pensar em alguma coisa muito gostosa muito boa ou que tenha te acontecido lá atrás tá ou que esteja que você gostaria que acontecesse tá alguma coisa muito boa por exemplo você vai viajar de avião tá aí você vai vamos dizer pra cidade de São Paulo tá então você vai começar a imaginar certo você lá na cidade de São Paulo descendo no aeroporto feliz da vida andando por aquele aeroporto muito satisfeito vendo as coisas vendo as pessoas tá você vai imaginar alguém chegando perto de você e falando opa que legal você teve coragem você voou e tal não sei o que você vai criar uma cena dentro da tua cabeça você é um artista você sabe fazer isso você vai criar uma cena boa dentro da sua cabeça uma cena muito gostosa uma cena maravilhosa você vai ver como você vai mudar completamente os seus sentimentos na mesma hora tá porque do mesmo jeito que a imaginação da gente constrói o medo a sensação a memória né do que aconteceu e que não foi bom a gente vai construir uma coisa boa na cabeça muito boa muito boa e você vai ficar pensando só nessas coisinhas gostosas só nessas coisinhas gostosas entrou o medo de novo tá você vai de novo pra esse lugar bacana o que você gosta de comer o que você gosta de comer Pedro então o prato favorito meu prato favorito é verduras verduras eu não gosto de carne peixe sanduíche nada disso essas coisas pra mim assim eu quando eu tinha 20 anos eu era uma pessoa quando eu tenho 42 anos eu sou outra pessoa então assim é no 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 é o sistema digestivo ele não é como o de 20 então tudo fica pesado então eu costumo comer coisas mais leves é mesmo que eu passe fome mas eu não como assim quando eu como uma coisa pesada demora o aparelho digestivo é demora processar então eu gosto mais verduras é a noite uma sopa é eu não gosto de açúcar porque envelhece a pele ele diz ele diz três coisas três coisas que você gosta muito na tua vida ele diz três coisas que você gosta muito que quando isso chega perto de você ou quando não sei três coisas que você fica assim caramba quando tô na praia ou trabalhando ou não sei três coisas que você fica assim caramba eu amo fazer isso eu amo fazer isso ou enfim três coisinhas Pedro me lembra aí de cara assim rapidinho primeiro escrever adoro escrever ou boa mais uma ler é muito bom que enriquece a mente ótimo e uma coisa que eu ainda não realizei que é ir lá no Cristo Redentor opa até o Guilherme Leicão tava me esperando aí no Rio de Janeiro e eu até falei com você que eu ia te conhecer aí se você estivesse aí é pra poder lhe conhecer e aí Deus é quem vai realizar o universo e a minha mente você que vai realizar isso aí agora então quando você tiver com medo tá quando você tiver com medo eu te sugiro trabalhar com essas três coisas tá ou seja pega é é é anda sempre com um bloquinho de papel tá e começa a escrever tá a escrever o que você tá se sentindo a escrever é escreve assim um tratado com tipo o seu sonho tá o meu sonho e aí você começa a escrever sobre o seu sonho tá como seria você chegar no Cristo Redentor por exemplo e começa a escrever isso vai te tirar a concentração do medo e vai te jogar a concentração numa coisa que você adora fazer tá a leitura também vai te ajudar tá quando você tiver com medo abre um livro e lê tá isso vai te distrair e vai tirar a tua atenção do medo tá e a outra coisa e essa vai ser potente pra burro essa vai fazer você explodir de amor na terra você vai se enxergar se enxergar com toda tua força de imaginação você lá no Cristo Redentor feliz da vida tirando foto mandando pra galera que você gosta que você curte olha eu aqui no Cristo Redentor hashtag Pedro no Cristo Redentor você vai ficar lá viajando nesse momento com todas as tuas forças é como se estivesse imaginando uma cena tá a coisa mais feliz te acontecendo na tua vida é você no Cristo Redentor Pedro não tira isso da cabeça não tira isso da tua cabeça começa a trabalhar com isso começa a trabalhar com isso começa a trabalhar com isso daqui muito pouco tempo quanto mais isso tiver dentro de você quanto mais feliz você tiver porque você já tá realizando na tua imaginação o teu sonho de vida ele vai se aproximar de você de uma forma muito rápida ele vai acontecer muito rapidamente entendeu então sentir o medo usa os teus recursos tá que vão eliminar o medo na mesma hora ou seja pensa numa coisa boa que tu vai perder o medo de avião e num instante você voa entendeu começa a pensar em coisas gostosas tá indo pro aeroporto pensa em você no Cristo pensa em você feliz da vida lá realizando tira o foco tá no medo é um hábito que você vai cada vez que você fizer isso você vai ganhar mais habilidade lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta ou quando você aprendeu a escrever quanto mais você fez você não foi ficando melhor quanto mais você fez você foi ficando melhor né então é a mesma coisa quanto mais você tiver imaginando coisa boa pra você coisa boa pra você coisa boa pra você você não vai deixar espaço pro medo tomar conta de você ele não vai chegar mais perto de você porque você jogou a luz na escuridão quanto mais você fizer quanto mais você fizer menos você vai sentir tá o medo isso vai ficar mais fácil tá é que nem escrever é que nem aprender a andar de bicicleta vai ficando mais fácil vai ficando mais fácil vai ficando mais fácil isso vai te deixar numa sensação boa numa sensação de bem estar ao invés de você ficar concentrado no que te aconteceu nas incorrências chatas que te aconteceram você vai simplesmente enxergar as coisas maravilhosas que você gosta e que você quer que aconteça na tua vida tá a tua resolução dentária perfeita você vai começar a imaginar isso deu certo tudo aconteceu de maravilhoso foi ótimo começa a se enxergar com esse problema resolvido esse problema tá resolvido e você vai sentir uma sensação de paz e de tranquilidade começa a se enxergar lá no Cristo Redentor dançando fazendo uma bagunça boa lá no pé do Cristo ajoelhando agradecendo e você vai sentir uma sensação gostosa uma sensação boa essas sensações essas emoções que vão ser produzidas por você vão te tirar do lugar de medo e vão te levar ao encontro da realização dos seus sonhos olha que coisa boa que é isso quando você meu amigo descobrir o poder que você tem dentro de você quando você começar a realizar essas coisas e falar caramba bem que aquele maluco falou eu tô realizando as coisas todas que eu sonhei que eu viajei e tal só porque eu fiquei pensando nessas coisas gostosas e essas coisas estão acontecendo aí você vai falar assim eu tenho um poder muito forte dentro de mim ninguém mais me segura porque eu já entendi a chave eu vou imaginar vou realizar dentro da minha imaginação vou me sentir muito feliz muito satisfeito muito satisfeito e todas essas coisas que você plantar dentro de você são as sementes dos sonhos que você vai realizar amanhã logo ali na frente tá se concentra só nisso só nas coisas boas nas coisas maravilhosas que vão te acontecer só isso se concentra e sente e agradece se concentra sente sorria e agradece só isso o dia todo vai trabalhando nisso o dia todo vai trabalhando nisso você vai acabar com teu medo você vai esquecer que um dia você teve um trauma você vai simplesmente ficar satisfeito porque você vai começar a realizar teus sonhos e tu não vai querer mais parar de fazer isso porque é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida realizar os nossos sonhos não tem preço não tem preço então você vai começar a fazer isso tudo que você quiser realizar na tua vida você vai imaginar vai sentir uma alegria muito grande disso acontecendo tu é ator tu sabe fazer isso você vai sentir uma coisa muito gostosa dentro de você e você vai simplesmente agradecer porque teu sonho já foi realizado na tua imaginação já aconteceu e aí você anda pelo teu dia carregando essa sensação gostosa e agradecendo o dia todo agradecendo o dia todo aí você vai fazer mais uma coisinha só pra limpar o trauma do acontecido tá você vai agradecer pelo que te aconteceu porque se não fosse aquilo que te aconteceu provavelmente hoje nós não estaríamos conversando tá e você não teria a oportunidade de aprender a dominar o seu medo tá que poderia te pegar lá na frente e de repente prejudicar tua tua historinha de vida tá então é é a história do filme da tua vida hoje tá vai se chamar Pedro o realizador de sonhos esse é o filme da tua vida agora Pedro o realizador de sonhos esse é o nome da tua história de vida a partir de agora você vai se tornar um realizador de sonhos tá e vai realizar coisas incríveis na tua vida e vai acabar com essa história de medo você só vai comemorar as coisas bacanas que você vai conseguir fazer na tua história tá deixa papai do céu te guiar pra ele te orientar quais são os sonhos que você deve realizar na tua vida tá ele vai saber te dizer direitinho mas já pega esse que você tem essa visita ao Cristo Redentor é lindo eu já fui muitas vezes já levei meus filhos tá meu filho pequeno também adorava ir pra lá e você não vai deixar de ir você não vai deixar de realizar e vai ser muito bacana quando você estiver realizando isso porque você vai ver que você puxou essa essa cena vai acontecer do mesmo jeito que você tá projetando na tua cabeça do mesmo jeito tá você não vai nem acreditar e aí você vai ver o potencial que você tem a força que você tem a capacidade que você tem como ser humano de criar e realizar coisas incríveis tá pedrão guarda isso pra você guarda no teu coração isso tá ó tu já começou a fazer o curso só que bom 0800 sem precisar fazer nada fica tranquilo eu vou falar com a minha equipe pra eles darem um toque em você tá preciso conversarem vai dar um jeito começa a imaginar você fazendo o curso você realizando a coisa toda você vai ver que vai dar tudo certo tá vai dar tudo certo não se preocupa não tá bom não se preocupa não muito obrigado tá fica tranquilo muito obrigado você vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer vai dar tudo certo pra você e já ganhou uma consultoria aqui junto de lambuja a gente já foi no ponto x da questão aí já pode promover o teu ponto de virada a partir de hoje agora assinalado de forma concreta aí tá obrigado e quando eu terminar o ponto de virada com certeza você vai me ver se tu chegar no Cristo Redentor e não me mandar uma foto pelo Instagram rapaz eu vou até a juazeira atrás de você pra puxar tuas orelhas tu não tá entendendo eu vou aí onde você mora eu vou tá aí no Camorim tá se tu chegar no Cristo Redentor e não me mandar uma foto fica tranquilo que eu vou atrás de você tá eu vou tirar foto com você você vai você vai me levar lá eu vou tirar foto com você pedrinho deixa eu te falar uma coisa não se liga nisso aqui o que brilha dentro da gente é a nossa alma a nossa luz expande teu sorriso meu amigo expande teu sorriso tá teu sorriso é bonito é gostoso é engraçado tá não deixa de distribuir o teu sorriso pra todo mundo encontrou alguém na rua rasga o sorriso rasga o sorriso você vai ver como você vai trazer pra perto de você pessoas maravilhosas e coisas maravilhosas tá não deixe de rasgar o teu sorriso é verdade tá o que brilha dentro da gente é a nossa alma a nossa luz e quando você sorrir você se acende você se torna uma outra pessoa e é muito bom te ver sorrindo tá é muito bom é porque o medo me paralisou também o meu sorriso eu sei eu percebi eu percebi você demorou pra sorrir eu fiquei de 2002 até agora né meu acidente foi em 2002 né e só agora que eu descobri esse problema que eu tenho que tirar tudo e recolocar né começa a sorrir toda hora tu viu o exercício de ontem né respira relaxa e sorria respira relaxa e sorria faz isso o tempo todo garoto e você tem uma magia assim uma energia tão bacana que vem assim do meu coração não é puxando a farinha pra você como fala aqui na Bahia puxando é é porque você tem essa energia quando você contou a sua história lá do banco que eu não vou contar aqui é que foi bacana dia 20 de julho de 1994 né foi o ano que eu comecei a atuar é você estava recomeçando olha que que coisa né o universo é eu nunca imaginei conversar com Pedro Vasconcelo assim frente a frente porque você é uma referência assim pra nós que somos artistas e nossa é o que me impactou em você foi essa essa positividade é a bagagem que tu tem é as pessoas que estão perto de você é se não aproveitar isso elas estão desperdiçando porque você transmite tudo de bom e a gente se transforma nesse ponto de virada obrigado meu irmão agora eu vou empurrar a farinha pro teu lado tá você também tem condição de fazer coisas tão maravilhosas quanto muito maiores tá também tem condição dentro de você de promover o sorriso pra muitas pessoas de fazer o bem pra muitas pessoas de criar coisas muito gostosas de escrever coisas lindas que podem ser publicadas e que podem transformar a vida de muitas pessoas um cara que trabalha com escrita que vai escrever coisas importantes pras pessoas não tem preço Pedro então concentra na tua escrita concentra nesse talento que Deus te deu sorria e escreva o dia inteiro você também tem muita força dentro de você quando você abre sorriso gostoso a gente se ilumina daqui também a gente também sente a tua energia gostosa o teu amor simples verdadeiro dá pra sentir isso tudo daqui dentro de você tem toda a força do mundo meu amigo toda a força do mundo você pode ser uma referência pra muitas pessoas aí a tua volta muitas pessoas que vão falar puxa esse cara foi realmente um cara que mudou a sua história de vida importante e tal então você pode se tornar uma referência pra muitas pessoas viu através dos seus textos da sua escrita do seu sorriso da sua alma que brilha que se expande da sua vida que explode alegria dentro de você que explode de luz dentro de você eu quero muito que em Juazeiro as pessoas falem de você do Pedro tá Paulo de Juazeiro que é um cara incrível que é um cara espetacular que fez a diferença na vida de muitas pessoas de muitas pessoas e que se tornou uma referência aí onde você mora e pra muitas pessoas aí do que saem do nosso país todo tá que você se torne essa referência Pedrão deixa eu te falar um negócio tua alma me mandou te dizer não deixa de escrever não deixa de escrever você tem um talento pra isso tá que é uma habilidade de amor quando você pergunta pra uma pessoa o que que ela mais ama fazer e ela fala a primeira coisa que ela fala é tá ligada ao talento é ao talento é é originário dessa pessoa entendeu então quando você me falou a primeira coisa que você me disse foi eu gosto de escrever foi a primeira coisa que você me falou significa que isso dentro de você é uma força é um talento você tem amor por escrever não deixa de escrever não deixa de escrever tá não deixa ninguém te dizer que você não pode ser um dos maiores escritores desse país não deixa ninguém te dizer que você não pode quizás ser um grande escritor no mundo não deixa ninguém te dizer que você não pode transformar uma vida que seja através daquilo que você escreve não deixa de acreditar que a ferramenta que você tem dentro de você o talento pra escrever não é um talento que pode transformar a vida de muita gente tá então não deixa de escrever teu talento é essencial tá na tua escrita foi a primeira coisa que você me falou então tá na tua escrita não deixa de escrever não deixa de escrever não deixa de escrever e publica escreve e mostra pros outros não fica com medo encara e mostra pros outros tá tu já sabe como vence o medo com sorriso com alegria com felicidade vai ter gente que não vai gostar vai Pedro não tem jeito vai ter gente que vai adorar vai vai ter uma pessoa que você vai mudar a vida vai e aí você vai ver que valeu todo teu esforço toda tua luta tá cai pra dentro não deixa de escrever teus sonhos teus histórias você vai mudar a vida de pessoas escrevendo tá começa a plantar esse sonho muito forte dentro de você você pode se tornar um autor importante aí da sua cidade tá importante pra outras pessoas você pode mudar a vida de outras pessoas você pode se tornar uma referência pra muita gente tá um cara simples que através da sua escrita conseguiu transformar a sua própria história e a história da vida de muita gente tá eu tô falando porque eu tenho absoluta certeza disso tá isso não é patacoada não é chute nem tô querendo te fazer você se sentir melhor não tá eu tô falando isso porque tua alma mandou eu dizer isso pra você escreve escreve você vai ser um cara você tem uma ferramenta na tua mão muito poderosa muito poderosa escreve coisas lindas escreve sobre teus sonhos publica na internet publica onde você puder publicar você vai ver que você vai atrair gente que vai te ajudar gente querendo botar teus textos pra frente fazer as tuas coisas andarem ler teus textos na internet ler pras pessoas expande o teu talento expande o teu talento você vai ver que você vai se tornar uma referência também pras outras pessoas e isso é que é legal você vai se acender de luz pra caramba tu vai explodir de amor na terra quando as pessoas pegarem teus textos e falarem Pedro que loucura eu li chorei ri me emocionei cai pra dentro meu irmão vai realizar teus sonhos vai se tornar uma referência pras outras pessoas larga o dedo nesse sorriso não tenha vergonha dele tem que ter vergonha de roubar de fazer coisa ruim com os outros tu tem uma alma linda não tenha vergonha de nada não tenha medo de nada tu é um garoto honesto simples bacana prontinho pra explodir de amor na terra papai do céu te ama demais 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 tá e tá doido pra você expandir tudo de bom que você tem aí dentro de você tá que tivesse pessoas tão humildes e verdadeiras como você é pode ter certeza o mundo se tornaria um lugar muito melhor tá então pra mim a recíproca é a mesma já jogamos farinha um pro outro aqui né é já obrigado deu pra te ajudar deu pra te ajudar deu muito bacana sem palavras você mudou você já deu até o título do filme da minha vida né foi muito bacana guardou tudo que eu falei guardei tá aqui processadinho isso e também vou anotar né isso então pra mim você foi você você foi não você você está sendo extremamente importante no meu processo de evolução como pessoa então vai explodir de amor na terra agora meu amigo agora já era agora ninguém te segura agora tu vai rasgar o chorar exatamente agora tu vai rasgar o chorar vai mudar a tua história completamente completamente é verdade pode cair pra dentro sem medo de ser feliz tá vai realizar e você me vai realizar teus sonhos tá Pedrão muito obrigado muito obrigado tamo junto tô aqui as ordens precisou já sabe onde me encontrar é só acessar por aqui tá e tô esperando ouvir notícias suas sobre o teu desenvolvimento nos teus textos e na realização dos seus sonhos tá essa live vai ficar gravada tá Pedrinho vai ficar postada tá então se você precisar é acessa ela de novo pra você pegar o conteúdo novamente tá sempre imaginando coisas maravilhosas te acontecendo ficando feliz agradece por tudo já tá acontecendo não deixe de escrever pra você se tornar uma referência uma pessoa que vai mudar a vida dos outros não deixe de escrever tá e vai realizar teus sonhos um atrás do outro um atrás do outro tá vai começar a partir é fila de sonho andando aí na tua na tua vida tá vai dar tudo certo não tem que ter medo sorria e vamos em frente meu irmão tá quero agradecer a você Pedro a oportunidade de você me convidar aqui nessa live muito importante na sua live não é qualquer um que entra aqui na sua live eu me sinto lisonjeado em poder estar falando com você foi muito importante esses três dias e será importante o ponto de virada pra mim e com certeza onde eu posso não morar no Rio de Janeiro mas você vai saber da minha explosão meu irmão meu irmão tu é da terra da Ivete Sangalo porra cara o ar que vocês respiram aí é ar de sucesso é ar de coisa boa meu Deus do céu você é da terra da mulher que lavou a cara no Brasil inteiro você vai fazer a mesma coisa com teu talento com a tua escrita pode ter certeza não tem essa não meu irmão você já nasceu no lugar certo é só escrever é só escrever cai pra dentro quanto mais escrever melhor você vai ficar mais você vai desenvolver teu talento mais você vai mudar a vida das pessoas da mesma forma que ela mudou no canto dela na alegria dela com a tua alegria com a tua felicidade na tua escrita você também vai mudar a vida de muita gente acredita no que eu tô te falando não deixa de escrever tá não deixa de fazer tu já tá no lugar certo na hora certa viu e a honra é minha de ter conversado com você tá porque amanhã tu vai tá arrebentando o couro aí no teu trabalho e eu vou falar olha lá esse aí eu conversei com ele um dia e tal não sei o que tá bom e amanhã vou publicar o meu primeiro texto por favor meu garoto por favor tu vai ser a Ivete Sangaro das letras não deixe de passar alegria e amor pras pessoas naquilo que você escrever você vai transformar a vida das pessoas isso é muito importante papai do céu quer muito que você escreva muito mesmo tá usa tua ferramenta pra transformar o mundo e pra transformar você viu não deixa de fazer isso obrigado eu quero ser seu amigo não porque você é diretor não porque você é famoso mas sim pela pessoa que você pedrinho deixa eu te falar a gente já é mais do que amigo porque a gente é irmão de alma a gente tá junto nessa terra a gente é irmão de alma então é muito maior do que amizade pode ter certeza a gente tá junto tá vamos junto até o final das nossas vidas até o diretor dizer corta tá todo mundo junto tá vamos junto meu irmão e eu quero ter notícia boa tua publicou o texto manda pra mim manda pra eu ler tá bom vai mudar a vida das pessoas garoto vai mudar a vida das pessoas tá vai realizar teus sonhos vai realizar teus sonhos teu coração tá cantando aí doido pra você publicar um negócio que dê certo que negoleia que goste eu tenho certeza isso não é isso é verdade vai com tudo é verdade pedrão obrigado muito obrigado tá muito obrigado bom dia pra mim muito obrigado não deixa de sorrir garoto tá não deixa de sorrir muito obrigado tá bom obrigado Deus abençoe obrigado a todos nós a todos nós tá se você puder sair pedrinho eu não posso sair aqui porque o meu negócio não tira tá bom tá vai você obrigado pedro obrigado Deus abençoe obrigado meu irmão obrigado a todos nós maravilha pessoal quero dizer como fiquei emocionada ontem e hoje que bom Simone que bom conversa com Pedro muito gostosa e medo é um negócio que trava a gente mesmo né pessoal medo é um negócio que impede a gente de realizar nossos sonhos impede a gente de fazer coisas maravilhosas aí pra vida da gente tá mas espero que todo mundo tenha se utilizado dessa conversa tenha pego aí algumas chaves algumas coisas que de repente possam ser importante aí na condução da vidinha de vocês tá estourou o nosso tempo aí mas às 19 horas a gente tá de volta tá 19 horas nós estamos de volta hoje tá a gente vai cair pra dentro aí esses dias todos tá vamos de live aqui duas vezes por dia todo dia toda hora tá quem tiver com alguma questão aí um dia teria sorte de falar com você é só botar Pedro me ajuda aqui a gente cai vai pra dentro tá insegurança trava a gente com certeza que bom Gilmar também gostei demais que garoto maravilhoso esse menino Pedro que garoto de alma boa alma bonita né com certeza ele vai mudar a história da vida dele aí valeu Pedrinho vai dar tudo certo viu vai dar tudo certo que bom Sheila que bom eu gosto muito de conversar eu acabo aprendendo também junto com as pessoas a gente vai mudando a nossa vida não tem jeito gente se a gente tiver aberto disposto muda tudo dentro de nós muda tudo dentro de nós viu pessoal show Pedrão tamo junto pessoal muito obrigado às 19 horas a gente vai tá junto tá de novo que todos vocês tenham um dia absolutamente maravilhoso que todos vocês tenham um dia absolutamente incrível que todos vocês tenham um dia repleto de amor repleto de luz que todos nós possamos explodir de amor nessa terra que no dia 8 de novembro do ano de 2021 você vai correr atrás da realização dos seus sonhos você vai correr atrás de realizar aquilo que vai te entupir de amor aquilo que vai fazer você explodir de amor nessa terra aquilo que teu coração tá pedindo aí pra você fazer tá clamando por você fazer pra você fazer que hoje seja o dia que você vai dar aí os primeiros passos no intuito de realizar os teus sonhos e realizar coisas absolutamente maravilhosas incríveis na sua vida tá 19 horas tamo junto tamo junto e misturado unidos tá direto muito obrigado aí pelo carinho de todos muito obrigado mesmo por vocês disporem de coisa tão preciosa da vida de vocês quanto o seu tempo que todos nós possamos dar aí um lindo ponto de mirada na história do filme de nossas vidas tá antes que seja tarde demais amanhã vai estar disponível lá o projeto do curso tá a partir de amanhã até quinta-feira quem tiver afim de mais fazer um mergulho mais profundo ainda tá aí é só acessar lá vocês vão receber nos e-mails tá bom pessoal muito obrigado a todos muito obrigado a todos que todos nós tenhamos um dia lindo que todos nós tenhamos um dia espetacular que você exploda de amor nessa terra e que você rasgue o planeta terra ao meio de tanto amor que você vai sentir você vai pipocar de amor se Deus quiser no dia de hoje muito obrigado muito obrigado muito obrigado